A polícia descobriu o que pode ser o quartel-general de uma quadrilha de assaltantes de bancos. O local foi descoberto durante a investigação de roubo de carro. Preste atenção, o pessoal de Quatro Barras que está me assistindo agora, nesse exato momento, tem uma caminhoneta que foi roubada em Quatro Barras na semana, que foi achada aí dentro desse QG aí. Dá uma olhada só na matéria. Os policiais encontraram a casa de uma quadrilha no começo da tarde desta sexta-feira. Chegaram ao endereço através das investigações do roubo desta caminhonete, que aconteceu na última quarta. Lá, encontraram também outro carro roubado, este há duas semanas, já com placas frias. Na casa, os policiais encontraram um colete à prova de balas, munição e também explosivos e duas caixas cheias de miguelitos, que são pregos utilizados para furar pneus de viaturas, o que levou a polícia a acreditar que os dois carros roubados iriam ser utilizados para estourar caixas eletrônicos. Possivelmente, como foram encontrados explosivos aqui na casa, no imóvel, provavelmente os bandidos iriam usar esses veículos roubados para explodir caixas eletrônicos e subtrair o dinheiro. Ninguém estava no local quando os policiais chegaram. E até agora, nenhum suspeito foi preso. Parabéns pelo trabalho da polícia que conseguiu descobrir o QG. Agora quero ver pegar os caras, né? A polícia trabalha de forma inteligente para pegar esses caras, quando estão aí achando que estão... Está tudo bem, estamos descansando hoje, a polícia vem e dá o bote. Isso é um trabalho de inteligência, parabéns aos policiais. Obrigado. Obrigado.